Hoje nós vamos falar de GNV, um problemão aí que nós tivemos aí com a nossa querida C14. Bom, motor GM261, original aí da C14, C10, acho que também sai com esse motor. Ele é um 4.3 carburado e essa C14 tem o tal GNV, um combustível de gosto duvidoso. Sei que muita gente vai falar, GNV não presta, GNV é ruim, tira isso do carro. Mas quando você encosta lá no posto e vê a gasolina a R$ 4,50 e o GNV a R$ 2,80, as opiniões mudam um pouco. Bom, ela tem GNV, é fato. Bom, desde que eu comprei ela, eu não tinha, ela estava lá parada há muitos anos e veio aqui, começamos a restauração. Então, eu mandei numa empresa especializada em GNV para fazer a requalificação do cilindro. Bom, foi para lá, fez a tal requalificação e me devolveram o carro sem funcionar no GNV. Até funcionava, ficava na marcha lenta, porém o carro não tinha força, mas não tinha força nenhuma. O carro não conseguia nem arrancar, não tinha força nem para se movimentar. Levei o carro de volta lá, chamaram lá o mecânico mais experiente e ele mexeu, mexeu, fuçou, fuçou e nada. Lá a volta, a querida C14, do mesmo jeito que foi, sem força no gás. Na gasolina, funcionava perfeitamente. Como a minha oficina é voltada mais a diesel, eu acabei optando em mandar em outra oficina especializada em GNV. E mais uma vez o carro voltou sem solução. Encontrei um senhor que tinha um fusca no GNV e dizia que funcionava muito bem o fusquinha dele. E que quem regulava era um fulano aí. Ele era o MacGyver do GNV. O cara dava jeito em tudo. Se ele não desse jeito, ninguém mais dava jeito. A princípio, fiquei um pouco contente. Numa das folgas da oficina, acabei levando lá para o tal mestre do GNV lá. E... Não adiantou. Voltou igual. E ainda me disse que o problema provavelmente seria no cabeçote. Eu fiquei muito triste, porque o cabeçote é uma peça cara. Acabamos restaurando ela. Gastei bastante na requalificação do GNV. E ela não estava querendo andar no GNV. Vendo a minha situação, que eu estava aborrecido. Meu querido amigo, cachoeira. A chapeadora aqui comigo. Ele veio ali dar uma opinião. E viu eu ali mexendo. E veio ele aqui e fez a seguinte ação. Tirou. Esse caninho aqui do vácuo. Do avanço a vácuo. E foi mexendo no parafuso da mistura. Não é parafuso do ar, tá? É parafuso da mistura. Foi mexendo até o parafuso cair. E aí, tirou fora o parafuso. O parafuso caiu. E, adivinha o que aconteceu? Ela funcionou no gás. Fou ótimo. A aceleração. Retomada. Saiu para dar uma volta. Bom, no final eu perguntei. Daí, cachoeira. O que te levou a tirar o parafuso e desengatar a mangueira? Ele disse. Ah, intuição. Desliguei aquela mangueira e fui me regulando o parafuso até eu sair. Mas, se funcionou, funcionou. Tá bom. Tá bom. Bom, de fato. Tá bom. Mas, eu não sosseguei. Porque não tinha lógica. Tinha lógica, mas não tinha explicação. E usando a lógica, eu cheguei no problema que estava. Gente, essa peça aqui vai dentro do carburador. É chamada de Venturi. Tá? Ou Venturi. Isso aqui, ele dá, é como se fosse o acelerador de ar. Tá? A grosso modo. Ele dimensiona a quantidade e a velocidade que o ar vai passar dentro do carburador para fazer a sucção do combustível. Bom, isso aqui existe medidas, tá? Alguns vêm timbrado aqui. Qual é a medida? Mas, se não tiver timbrado como esse, você pega o paquímetro e mede aqui na parte onde faz a curvinha ali, ó. Ele vai te dar a medida, tá? 30. 30 milímetros. Bom, se o motor estava com falta de ar, nós devemos aumentar ou diminuir esse? Gente, na minha intuição do motor, nós precisaríamos diminuir isso aqui. Para acelerar mais o ar, criar um fluxo maior de ar e aí o fluxo puxar o gás. Gente, foi isso que eu troquei. Botei um Venturi 27 e aí pude recolocar o parafuso da mistura, o caninho do vácuo, que ela está funcionando uma maravilha e bem econômica, tá? Pessoal, eu sou um mecânico basicamente diesel, mas tenho muita facilidade em aprender. Então, aqui eu fucei bastante e já vou dar algumas dicas de como você fazer uma boa regulagem no GNV. Agora que eu preciso passar para cá, acende aí. De tanto eu mexer, eu desmontei esse redutor todo. Ele está em perfeita condições. Aqui tem reparos. Tem um reparo aqui, que é o que trabalha em conjunto com a aceleração. E tem dois circuitos ali que baixam a pressão que vem do bujão. Bom, e basicamente ele tem três regulagens. Todo mundo diz quase duas, né? Que é essa da marcha lenta e essa da alta. Mas aí tem uma terceira regulagem que não é muito comum. Cêntegrafista, vamos... Tenta de lado aqui, ó. Esse, isso, vai indo até aparecer. Esse parafuso aqui, tá? Esse parafuso aqui, regula a pressão da mola da válvula que é liberada, que libera o gás via diafragma, tá? Esse diafragma aqui, conforme a rotação do motor, ele puxa uma válvula que libera o gás. Bom, aquele parafuso lá que nós mostramos, aquele parafuso regula a pressão da mola dessa válvula. Então, a melhor regulagem que eu achei pra C14 e depois disso de trocado o Venturi, foi... Eu peguei e fui ver fechando esse parafuso aqui. Quanto mais você aperta ele... Esse aqui, ó. Aquele lá dentro, ó. Quanto mais você aperta ele, mais pressão você dá na mola. Até o carro apagar na marcha lenta. Quando ele apagou na marcha lenta, eu liberei com isso aqui fechado, essa aqui. Essa regulagem aqui fechada, totalmente fechada. Até ele apagar na marcha lenta, vai fechando até apagar na marcha lenta aquele parafuso do meio. Depois que ele apagou na marcha lenta, você pega e vai abrindo essa aqui. Até você regular uma marcha lenta serena, né? Você vai de um quarto e um quarto de volta, até você regular uma marcha lenta serena. Depois você vai fazer o ajuste dessa aqui. Você vai segurar uma rotação de cruzeiro aí e vai girando ela até ela dar falta. Girando ela abrindo e depois girando ela fechando até ela dar falta por excesso, a falha por excesso, até dar falha por falta. E tenta deixar no meio dessa regulagem. Então, se você deu três voltas para baixo e ela começou a falhar por falta e, vamos dizer, mais três para cima, deixa no meio. Deixa com um e meio ali entre a diferença da máxima e da mínima, tá? Essa regularzinha ali, daquele parafuso ali, eu não vi ninguém na internet, porque eu pesquisei bastante aí e eu não vi ninguém explicar aqui dali, tá? Aqui está um baita de uma sacada de um super segredo. E esse aqui, nem os mestres do gás não conseguiram achar. Pessoal, se inscreve no canal e dá like. Pessoal, se inscreve no canal e não se inscreve no canal e não se inscreve no canal.